Olá pessoal, dia 7 de setembro de 2022, vamos mostrar aqui nosso estoque de plantas. Eu ainda tenho aqui a bergônia maculata, tá 50, bergônia brevinimosa de 25, tem uma poicentia, essa aqui é a árvore de natal, tá 40, pote 15, ainda tem um pouco de bergônia flor de 14, peperomia melancia na cuia 21, tá 30 reais, colar de rubi de 28, ainda tem aqui, tem a flor de maio de 18, bem cheia no pote 15, aí vamos aqui, ráfia excelsa, tá 55 o pote, tem os antúrios em outras cores, né, o branco e o roxo de 34 e o vermelho tá 30, mais aqui outra, essa aqui é o dedo de moça, a cuiazinha dedo de moça tá 32, tem o amareles, essa aqui é a vermelha, bambu da sorte de 20 reais, tem alguns no pote 11, alocaça de 30, alocaça amazonense, amazonense, tem um pouquinho de suculentas de 6 reais, petúnias de 6 reais também, pote 15, ainda tem um restinho, aqui são as gasânias, ó, a gasânias é porque ela fecha a flor, tá começando a abrir, ó, abre por volta de 10 horas da manhã, tá começando a abrir, mais ou menos esse horário, e ela fecha a tardinha pra noite, 5 reais as gasânias, aqui a perpetua também de 5, tem algumas rosas do deserto, que a gente tá fazendo algumas podes pra aumentar o caldex, elas, tem elas de 15, não são as enxertadas, aí eu vou ter, devagarzinho aqui, eu vou ter as enxertadas de 40 reais, tá, eu tenho ela ainda na cor vermelha, a rosa, ó, a rosa tá abrindo flor, ó, e se você precisar, eu tenho umas fotos, ainda tenho uma roxa, e duas, tong, né, tong, palmeira de Madagascar, 80, morango, esse morango tá produzindo, viu gente, ó, moranguinho, ó, tem um já com fruto, ó, o frutinho ali, ó, tá 12 reais o morango, Verbena de 5 Que é essa flor aqui As vincas 5 reais também Aí eu recebi essa vinca aqui Que eu separei para um cliente Mas eu posso tentar conseguir mais Ela é roxa com vermelho Vou ver se eu consigo mais dela Ali deve ter também Porque não saiu flor de todas Viu Aqui é dinheiro em penca 28 reais a cuia Tem o Samambaia de 35 Algumas de boias brancas De boias Verde limão De 22 o pote A pimenta biquinho A ruda 5 reais Tem o manjericão Alecrim E ali tem o bortelã 5 reais As roseiras Roseira está 11 Muita flor abrindo Muito botão para abrir Aí ele aberto Eu estou Tem um pouco Isso aí Se você tiver interesse em roseira A gente pode fazer Depois umas fotos Quando você pedir E eu mando as fotos Daqui está aberta No dia que você pedir Aqui são as roseiras Perfumadas As rosas amélia Rosa amélia Rosa amélia E tenho aqui A roseira Mini rosa As mini rosas Rosa menina É 10 reais Flur do sol Ambudinha de 5 reais Uma suculentinha Excelente Para pendurar Deixando ela no sol Quanto mais sol pegar Mais flurro dá Aí tem uma locação Amazonense grande De 50 Xanadu Costela de Adão A verdadeira Pacová Lúmina Guaimbé Essa dessa flor Aqui assim É diferente da costela De Adão E o fixo lirato Para dentro de casa Lindos A glau nema A vermelha A glau nema rosa Sombra também E os lírios da paz Lírios da paz Está tudo abrindo flor Tudo abrindo flor 18 reais Lírios da paz Tem o piramidales Os piramidales São de Tem um metro De altura Está 120 Algumas cicas Grandes De 150 Tem o nolino Porta de elefante A partir de 30 reais Aí lá Eu vou ter Furcrea Atenuata E agave dragão São mudas Um pouco mais caras De 100 Depois eu faço Um vídeo Só de palmeiras Que tem muitos tipos E fruteiras Palmeiras Alecabambu Alecabambu Está 15 reais Com 60 centímetros De altura Palmeiras Sombrinha Está 15 Também 60 centímetros De altura Leomelis De 12 Sálvia A 10 Essa aqui É a sálvia Angelônia Essa aqui parece É uma flor de orquídea Angelônia Tem algumas cores Aqui Está 5 reais Falso trevo Falso trevo Que é o trevinho roxo É 5 Ó Tem o Ipoeste Chegou A Ipoeste É essa daqui Tem a ela branca Também Está 5 E aqui são as Hipáticas Hipáticas Está 10 reais Ainda tem alguns Caládios De 15 Isso aqui é Esqueci o nome Dessa planta Lembro já Ela dá uma flor Perfumada Ainda tem o Gérbera Algumas gérberas E a Gardenia Que é a Gardenia da música A flor branca Perfumada E tem também Aqui o Jasmine Cambraia Dá também Uma flor perfumada Branca Aí tem os Minilacres Rosa Branco Pingo de ouro Minilacre E tem algumas Cores também Esse aqui é o Minilacre rosa Minilacre branco Minilacre vermelho E o amarelo Está lá na frente Então Aqui são as fruteiras Aí vou ter Essa daqui É a leucofila Bola de prata Muda de 5 reais Eu e tu Paulista Pequeno Está 3,50 Triales Da florzinha amarela Está 8 reais Algumas 9 horas No pote 11 Aí tenho elas De 3 reais Produção Nossa E De 5 reais As que vem De fora Certo? Vou te mostrar As que vem de fora Aqui são as lantanas De 5 As cecílias As cecílias De 6 Aí eu vou ter A cravinha 5 O jasmin suíço De 6 Aqui são as 9 horas De 5 reais Elas são diferentes Está vendo? Elas vêm da Argentina É cimento da Argentina E Elas saem mais caras Um pouquinho E o tagete está assim O tagete tem essas duas cores Isso aqui Isso aqui é uma planta Aqui é outra muda Viu? Então Esse material pessoal Que eu tenho Para o vídeo ficar muito longo Tá? É Vou fazer só a última filmagem Aqui da orquídea Tá? Essa aqui é a orquídea Denfall Só tem uma mudinha florada Nessa cozinha aqui E tenho a Samambaia Havaiana De 12 reais Valeu pessoal